Então, hoje vou mostrar o kit, esse é um pedido que é para pai e filho, então aqui é o pedido que vai para a caixinha, tá? Kit HPA cilindro original, né? Então como eu já expliquei em outros vídeos, esse daqui é só rosquear no bloco original da nova vista alfa e aqui rosquear o cilindro original da nova vista alfa, tá? Daí, para tu visualizar a pressão do cilindro, originalmente é lá na ponta do cilindro, tem o manômetro, né? Conforme a carabina original. Daí, como é que faz para ver a pressão da reguladora? A nova vista alfa, na parte de baixo do castelo, existe uma pré-câmara, né? Que ele vem de fábrica. Daí, eu vendo essas buchinhas aqui. Então, o pessoal quando recebe o kit, ele só vai lá com a carabina vazia, arranca a tampinha da pré-cama e rosqueia o kitzinho para fazer a leitura da reguladora, né? No caso, que tá aqui e aqui, né? Mas, dessa peça. Daí, vai acompanhar em tempo real a regulagem da... 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 da HPA, né? Então, e para eles também tá indo, que é um kit completo, é o ajuste externo de... de mola de martelo. Então, é com rosca, né? Não sei se vai focar. Ó, aqui é rosca, ó. É rosqueado, com a chavezinha Allen bem fininha, né? Que é de fácil instalação. É só remover o original. Aqui falta uma roela, deixa eu pegar ela cheia aqui. Aqui, né? E daí, se dá tensão ou diminui a tensão da mola do martelo. Então, esse é o kitzinho aí, é... completo, né? Kit reguladora, kit buchemanômetro e kit ajuste de martelo. Não vou dar valores aqui, porque... Pensa, uma pessoa vendo daqui 10 anos, 15 anos, né? Então, não tem como. No PV, né? Eu sempre deixo o contato no... Na descrição dos vídeos, tá? Se alguém tiver interesse, ah... Pode tá entrando em contato aí, ok?